Olá Benáticos, eu me chamo Beto Jesus Ferreira Eu estou aqui com brinquedo de papel de SKG5 do Chama Eu estou aqui com brinquedo de papel do Aquatico, do Aqua Chama Ele tem a cabeça, o corpo e os braços do Chama e as pernas do Chama Sem dizer que ele tem esses detalhezinhos aqui Que é o fogo que sai da cabeça do Aquatico Eu vou começar a recortar isso tudo para podermos dobrar e colar Ele vem a cabeça, os braços, a perna, o corpo e o detalhe do fogo da cabeça do Chama Para poder ser encaixado Ele tem a cabeça, o corpo, as pernas e os braços Ele também vem com sua mão, com as membranas de forma separada para ser recortado E isso aqui que eu não sei bem o que é Mas eu vou descobrir quando eu começar a montar Eu achei a arte que ele fez para o boneco do Chama bem bonito Mas isso aqui me incomoda bastante Porque eu não consigo ver isso aqui encaixado de forma legal na cabeça do boneco Enfim, você vai colar uma imagem com a outra Montar paralelamente Vai recortar aqui a parte de encaixar os braços A parte de encaixar o corpo A parte de encaixar as pernas E dobrar e montar todo o boneco Bom, eu já estou aqui com a cabeça Com os braços e com o corpo do aquático Lembrando que essa parte aqui Você vai recortar onde tem essas linhas E você vai utilizar para poder formar o corpo A parte de baixo do corpo Isso aqui é onde você irá encaixar as pernas O braço, antes de montar Eu vou logo colar as mãos Que ele desenhou separado E eu não entendi muito bem por que Já que dava, né? Para colocar E é isso aí Eu vou começar a fazer essa parte Para podermos dobrar e montar o boneco Bom, galera As labaredas de chama Você vai colar paralelamente Para poder encaixar na cabeça Sinceramente Não faço a mínima ideia Se esse encaixe vai ficar bom Pela cara, não Isso aqui eu não tinha entendido No início para que servia Mas isso aqui na verdade Vai servir para encaixar as pernas Você vai colando aqui E fechando a caixinha E antes você faz o recorte De ter essas linhas Para poder encaixar as pernas Do chama Os braços você vai montar De forma padrão E vai encaixar Onde tem aqui esses recortes Agora eu vou começar A fazer isso tudo Para poder terminar o boneco É, até que não ficou tão ruim Enquanto imaginei que ficaria Esqueci de recortar os braços Esqueci de recortar os braços Eu não gostei do desenho Do símbolo do Omnitrix dele Mas as curvinhas Os detalhes Da larva As rochas Estão muito bons Eu vou encaixar aqui as pernas Deixa eu ver se tem uma diferença Tem uma pequena diferença Nos dedos Então vamos ver se tem uma pequena diferença E aí 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 já estou aqui com todas as partes montadas e esse aqui como eu expliquei para vocês aquele quadrado separado era para poder você fazer o encaixe da parte de baixo das pernas aí ficou aquela parte da cauda dele né eu achei genial isso aqui foi bem legal mesmo ele ter tido essa ideia e as mãos as barbatanas fica meio assim pra fora eu vou encaixar aqui os braços logo estou aqui com a cabeça do aquático que eu esqueci de fazer o recorte não vou recortar não caramba E aí eu vou improvisar e vou colar eu vou fazer assim uma pequena dobra aqui vou encaixar os braços enquanto está aqui para eu puxar vou passar a cor aqui em cima assim e agora eu vou encaixar as pernas e aí e no final das contas eu adorei eu acho o visual dele muito legal que espero que vocês tenham gostado também eu não gostei de uma coisa do boneco ele não pensou em uma forma de colar a parte da frente então ficou assim meio solta a parte da frente porque ele queria colocar essa antena que aliás ficou bem legal essa antena mas era poderia poderia ter feito colável né é isso aí eu gostei bastante do visual vamos ver o que tem debaixo da da saia do aquático tem nada vocês são muito osados enfim e agora eu vou encaixar a tiara eita chega se assustou tá vendo é no geral eu gostei do visual ficou bem legalzinho espero que vocês tenham gostado também é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou deixe seu joinha se você não gostou espero poder agradar na próxima visite o site bem 10 extranet e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e como vocês já viram ele tem essas partes aqui que são e podem ser tiradas e essa parte aqui a do meio gira